Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, cara, aos 45 do segundo tempo, a Game Informer revelou um monte de novidades, novas imagens, vídeo de upgrades de armas de Resident Evil Village. E a gente vai fazer um resumão de tudo que foi revelado aí pela Game Informer neste vídeo. Então já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Gente, a primeira imagem que eu quero comentar com vocês é, claro, que é essa nova imagem do Ethan aqui. É como se ele estivesse no alto da montanha, né, vendo a vila e ele tá com essa magnum. Muita gente especulou que poderia ser o modo foto do jogo também e eu vou achar ridículo se a gente não puder ver o rosto do Ethan no modo foto. Dona Capcom, a senhora não faça isso com a gente. Que essa seja uma artwork, não que seja o modo foto do Resident Evil Village. Lembrando que o modo foto foi revelado durante aquele gameplay exclusivo da IGN, que a gente já fez vídeo falando também. Então depois dá uma olhada no outro vídeo que a gente fez um resumão das novidades que a IGN também tinha a disponibilizar para nós. Então depois você vai lá no outro vídeo ver, tá? Enfim, eu gostei muito dessa imagem. Eu achei que capta muito bem o espírito do jogo, né? E eu espero que a gente veja a cara do Ethan, porque como a galera tá falando aí, até a cor das roupas de baixo da Dimitrescu a gente já sabe. Só que a gente não sabe como é o formato do nariz do Ethan, por exemplo. Quer dizer, a gente sabe, mas a gente não sabe ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe por meios de fuçar arquivos do set e não aparecendo devidamente no jogo. Então vamos ver se agora eles mostram pra gente. Passou da hora já, Capcom. Chega de palhaçada, hein? Chega de palhaçada. Agora a gente já quer saber como é que é a cara do garoto. Ai, pelo amor de Deus. Essa imagem aqui também é sensacional. Quando os Ambassadors começaram a testar o Resident Evil Villa de antes mesmo do jogo ser divulgado pro público, se falava que ia ter uma criatura chamada Gorilla Man. E eu acredito que se refere a essa criatura. Eu acho que ele vai ser meio que um tipo um El Gigante do jogo. Porque tem alguns gameplays também que já... Aquele gameplay que foi mostrado da IGN, mostrava que perto desse cara, os lobisomem são baixinhos, são pequenininhos, assim. Então eu acho que esse bicho vai ser tipo um bicho gigantão, assim. E ele vai ser meio que o equivalente ao El Gigante, até porque a gente já viu que esse jogo tem muita influência do Resident Evil 4. Então eu acho que vai ser o equivalente ao El Gigante. E ele lembra muito o Yeti, né? Também o pé grande, né? Então... E tem todo um ar de Bloodborne também que... Eu admito que eu gosto bastante, gente. Sério. Essa é a capa da Game Informer, tá? Essa aqui é a capa oficial da Game Informer. Inclusive aqui, ó. Sem a minha câmera, pra vocês verem a capa completa. E eu acredito que aquilo seja uma fogueira, ou tipo... O lugar tá pegando fogo, ou então foram tiros que foram disparados, e tá tipo pegando fogo do tiro mesmo. Mas eu acredito que o lugar vai tá todo pegando fogo, e por isso que tá... Tão essas chamas em volta aí. E esse aqui é o Lobisomem, que vai ser meio que o inimigo básico. A gente não sabe o nome dele ainda, né? Mas todo mundo chama de Lobisomem, né? Pela... Porque desde os testes iniciais também do jogo, lá dos Ambassadors também, se falou muito, se chamou de Lobisomem. Mas a gente ainda não sabe o nome oficial dessas criaturas. Mas elas vão ser os inimigos básicos do jogo. E tem a próxima imagem que eu quero mostrar pra vocês aqui, que... Nossa, sério. Eu pirei quando eu vi. Só um adendo. O nome das criaturas é Lycans, que se refere aos licantropos, né? Os licantropos, eu não sei exatamente como se pronuncia, que é o Lobisomem mesmo. Mas ele é um lobisomem daquele que você mata com bala de prata? Não, não é. Então, eles são semelhantes, eles são mutações de homens com lobos. É só isso que a gente sabe. Como essa mutação se deu, a gente vai descobrir no jogo. Isso aqui, cara, quando eu vi essa imagem, eu pirei. Porque assim, eu vou até tirar minha câmera aqui pra vocês verem também. Esse Lycan, em cima do cavalo, me remete muito aos White Walkers do Game of Thrones. E assim, eu amo Game of Thrones. Tô com saudade de Game of Thrones. Os White Walkers são os zumbis, né? Do Game of Thrones. Tem os Whites e tem os White Walkers, né? Então, esses é como se eles fossem os Whites, né? Aqueles dois ali, o da esquerda e o do meio é como se fossem os Whites, que é o zumbi básico. E tem os zumbis líderes, né? Que seriam esses do cavalo aí. Então, eu lembrei muito dos White Walkers, do Game of Thrones. Eu já amei. Tipo, esse fundo com neve e tudo remete muito aos White Walkers. Eu achei muito incrível. E eu tô bem ansiosa mesmo pra ver como que eles vão atacar e tudo mais. A gente tá vendo que eles têm diversas armas, né? O do cavalo tá com uma lança, o outro tá com, tipo, um machado. Bem arma rudimentar. Então, eles são equivalentes aos ganados do Resident Evil 4 ou aos Madines do Resident Evil 5. Só que as armas deles são mais rudimentares e vamos ver se eles vão também usar armas mais avançadas, como os próprios Madines ou os ganados usam mais pra frente, lá na ilha, por exemplo, né? É possível que isso aconteça, mas eu acho que o charme tá nessa coisa mais rudimentar mesmo, mais... mais primitiva, né? Eu acho que fica muito mais legal assim. Essa próxima imagem aqui, galera tá especulando que naquele mapa que a gente até fez uma live analisando, tinha um ponto ali no meio onde tinha uma estátua e tinha aparecendo quatro partes assim. Então, acredita-se que seja essa cena aqui, justamente essa imagem como se fosse a praça mesmo da vila ou um templo. Isso lembra bastante também um templo, né? E aí você deve colocar quatro peças que remetem, quatro, sei lá, quatro crests que remetem àquelas quatro famílias, Admitresco, Heisenberg, Morro e Beneviento. Então, deve usar pra abrir alguma passagem. A gente vê que o Duque, inclusive, ele tá aqui embaixo, ó, o Duque. Então, nessa parte aqui a gente vai poder fazer algumas compritas também, né? Então, eu acredito que seja onde a gente coloque algumas quatro partes, Quatro insígnias, alguma coisa assim e vai formar aquele símbolo que remete ao símbolo da Umbrella, só que em vez de ser assim e assim, ele é nas diagonais, né? Então, dá pra ver que tem umas diagonais aqui, ó, e a gente deve encaixar alguma coisa aqui e ali na frente tem um lugar pra abrir, de repente, o local da cerimônia que a Dimitrescu fala dessa cerimônia, né? Com a mãe Miranda. Então, talvez seja nesse local aqui na frente que tá iluminado ali na esquerda ali que tenha a cerimônia, né? Também que eles querem fazer com a bebê do Ethan. Essa é uma arte conceitual que também foi divulgada pela Game Informer. Inclusive, essas imagens aqui, algumas delas que eu peguei, gente, foram pegas no Twitter porque o God Complex, que é um amigo meu, lá do Twitter, ele pegou com amigos dele do Discord. Eu vou deixar tudo linkado na descrição, tá? Pra quem tiver interesse em pegar as imagens da fonte. Alguém que teve acesso à revista e assim publicou essas imagens. E aqui é uma imagem conceitual, né? Dos aldeões da vila, né? A gente vê que, por exemplo, no gameplay, que foi divulgado pela Game Informer mesmo, tem um certo momento em que se usa o rifle e aí vê que os Lycans estão atacando os aldeões. Então dá pra ver que tem uma aldeã ali morta e tudo. Então, eles estão aqui, provavelmente, a gente não sabe se eles estão na vida pré o que aconteceu ou se eles estão dentro de casa se protegendo das criaturas, né? E aí eles oram pra mãe Miranda proteger eles e tudo. E eu achei bem legal essa ideia. Tá vendo que tem umas armas em cima da mesa aqui, aparentemente tem armas em cima da mesa. Tem uma pessoa ferida, né? A gente vê que tem um cara aqui que ele tá ferido. então a gente não sabe se é depois que o Ethan já chegou ou se é antes do Ethan chegar, se é pré-jogo isso aqui e essas pessoas já estavam enfrentando tudo que elas estavam, tudo que a gente vai enfrentar com o Ethan, né? Então, eu achei bem interessante também essa imagem. A mulher ali parece até que ela tá com um bebê no colo, né? Não dá pra ver exatamente por causa da qualidade da imagem, mas aparentemente ela tá com um bebê no colo, a mulher que tá sentada mais perto do fogo, né? E aí a gente tem aqui as pessoas machucadas e tudo, então a gente não sabe se o Ethan também vai ter contato com essas pessoas ou se é como se fosse um antes, né? Os corvos, os corvos de volta, por quê? Porque vai ter muita gente morta, né? E o corvo se alimenta do quê? Ele se alimenta de carne podre, né? Então, carne putrefata, né? Então, com certeza, onde tem mortes, tem corvos também, né? Então, com certeza, os corvos não vão estar infectados, por exemplo, no próprio Resident Fall 4 tem corvos, então, no 5 tem corvos, então, os corvos, na verdade, eu não sei se eles vão estar infectados, eu acredito que não, eles vão estar se alimentando dessa carne, dessa carne, dessas pessoas mortas, né? Desses cadáveres. E, muito provavelmente, a gente vai matar os corvos pra pegar itens, já que o jogo tá sendo inspirado no Resident Fall 4, então, sei lá, o corvo vai deixar uma granada? O granado é ótimo. O corvo vai deixar um dinheiro? Vai deixar uma munição? É muito possível. ou também pra servir de receita depois também. A gente vai comentar mais isso também, mas ele pode servir também de alimento para o Ethan, sim, porque o Ethan, ele vai se alimentar dos animais da vila. O Ethan caçador, né? Um dia ele foi a caça, agora ele vai ser o caçador. Ele vai continuar sendo a caça também. E assim como os corvos, a gente tem também as galinhas, né? E já foi mostrado num outro vídeo também da Game Informer que o Ethan, ele vai poder caçar esses animais para depois fazer receitas, levar para o Duque, que é o mercador do jogo. E aí a partir disso, eles vão fazer receitas que vão melhorar os atributos do Ethan. Então, sei lá, você faz uma galinhada com cabeça de corvo. Ou então, cabeça de galinha com corpo de corvo. E aí você faz uma mistureba ali e aí pronto, você se alimenta e aumenta, sei lá o quê. Ou você morre de infecção, né? Porque você está se alimentando do bicho que você não sabe a procedência. Enfim, brincadeiras à parte. As galinhas, assim como no Resident Evil 4, também vão estar presentes aí no Resident Evil Vila. A gente não sabe se elas vão deixar ovinhos, né? De vez em quando você vai pegar o ovo ali e aí você pode se alimentar, assim como no 4 e no 5. Mas, de qualquer forma, essas galinhas estão aí para serem caçadas e comidas, coitadas. E dá corridão no Ethan, né? Porque se você... Elas estão quietas. Mas aí você atira e elas vão se defender. Porque se me atacar, eu vou atacar. Não é verdade? Essa criatura aqui, gente, ela me remeteu bastante ao Del Lago e a gente sabe que meio que vai ter uma criatura meio marinha por causa daquele mapa, da edição de colecionador, do village que saiu, a gente analisou e tudo mais. E lá tinha essa... uma criatura marinha muito parecida com o Del Lago. E eu fiquei pensando se não é essa. Eu fiquei pensando se não é essa. Ou vai ser um Del Lago ou então vai ser uma criatura meio pantanosa também. Porque a gente vê que parece que ele está com meio que umas raízes, assim, em cima da cabeça. Eu lembrei bastante do jacaré do Resident Evil 2 remake também, que está cheio de limo em cima dele porque ele estava no esgoto, né? Então, às vezes, ele pode ser uma criatura meio pantanosa. e ele está com o olho vermelho aqui. A gente vê que ele está com o olho vermelho. Então, é uma criatura infectada e ele parece que está com umas lanças enfiadas nela também aqui. Tem umas lanças enfiadas na criatura também. E aí a gente não sabe se de repente tentaram matar essa criatura e não conseguiram. E vai sobrar para o Ethan, é claro, né? Vai sobrar para o Ethan tudo eu nesse jogo, pô? Tudo eu, que saco! então, eu imagino que esse aqui vá ser ou o Del Lago ou o Del Pântano ou o Del Lagoa ou o Del Reservoir, né? Que vai ter o reservatório do Morro que a gente viu no mapa também e essa criatura ficava nesse lugar. Então, eu acho que essa é a criatura marinha ou aquática ou quase isso que a gente vai enfrentar no jogo. e tem essa última imagem aqui, gente, que eu achei ela é interessante de diversas formas, né? A gente vê que é o Ethan aqui, ele está segurando a arma, aqui embaixo de mim, é o Ethan, ele está segurando a arma. Na frente dele está a Rose, que é a filha dele, se você der um zoom aqui, eu vou tentar dar um zoom aqui no meu programa, bem na frente aqui, no meio da imagem tem uma pedra ou sei lá, mofo, a gente vê que tem umas formações parecidas com a Eveline no final do Resident Evil 7, que é o mofo, parece com o mofo pelo menos, e no alto desta pedra ou desta pedra de pilha de mofo aqui, tem um neném, que é a Rosie Winters, então a neném está aqui, então provavelmente vai ser uma cena em que a gente encontra essa bebê, a gente não sabe quais são as circunstâncias, se a gente vai conseguir interromper essa cerimônia que eles provavelmente querem fazer com essa bebê do Ethan e da Mia, porque afinal de contas eles se infectaram com o Mutamisseto durante o Resident Evil 7, então é possível que essa criança tenha traços do Mutamisseto e a gente não sabe se foi essa criança que desenvolveu esse monte de formações do que aparenta ser o Mutamisseto, então eu estou bem curiosa para ver e aqui a gente vê que tem umas garrafas da substância que a gente usa para se curar no Resident Evil 7 e que vão voltar também no Resident Evil Village, que são essas imagens, essas garrafinhas verdes aqui de primeiros socorros e ela está como desinfectante e como Hill aqui está escrito como Hill, então é a substância para curar, então eu fiquei louca também com essa imagem. Essa e aquela do Laika no cavalo eu achei sensacional, estou... Nossa Senhora! Ai o hype! Ai o hype! Meu Deus do céu! E ai como eu comentei antes com vocês gente, sim, agora o Mercador além de ser o Duque, o Mercador ele tem nome tá gente? O Mercador do Resident Evil Village tem nome que é o Duque, certo? Então assim ó, o Duque além de ser um cara que vende armas para você, faz ali os upgrades das armas para você e você vai poder vender tesouros para ele também, então você vai encontrar pedra preciosa, você vai poder vender essas coisas para ir juntando dinheiro para fazer esses upgrades mas o Duque ele tem um outro talento também, o Duque é quase que um jacan, ele é quase que um masterchef, sim, o Duque é cozinheiro gente, e ai lembra da galinha? Lembra ali também do corvo que a gente comentou que a gente viu o corvo e tudo mais? Tem o Black Phillip né, que são aqueles bodinhos pretos que a gente viu também nos primeiros trailers e tudo mais? A gente vai poder caçar esses animais aí a gente pega as partes dos corpos desses animais a carne, a cabeça e tudo mais leva lá para o Duque e aqui ele tem algumas receitinhas que você pode escolher para fazer então aqui nesse vídeo da Game Informer que eu tirei esse print eles estão fazendo um pilaf de pássaro e de besta então deve ser é a mistura ali de uma cabeça de um porco possivelmente e mais uma carne e ai você faz essa receita né e ai você vai poder ganhar um novo atributo e esse novo atributo é que quando você toma dano quando você está na defesa que é quando o Ethan faz aquilo que ele faz desde o set né que é se proteger com as mãos ele toma menos dano então esse dano ele reduz permanentemente então você vai tomar menos dano fazendo assim é que nem quando você tinha aquele livrinho pergaminho da defesa sapatos de corrida então agora em vez de você colocar esses upgrades no seu inventário antes que você colocava antes no Resident Evil 7 você vai fazer essas receitas então você não vai mais usar aquela adrenalina aquela injeção você vai fazer essas receitas aí e aí eu não sei se você vai poder fazer essas receitas várias vezes ou se você vai poder fazer uma vez só né mas aqui tem os nomes de algumas receitas então tem o peixe com ervas então você vai precisar de peixe e de ervas mostrou também no vídeo que você pode pescar os peixinhos né no 4 também né você podia pescar os peixinhos tem um negócio um meat tei de 3 sabores tem o totitura de pui o siorba de pork então é uma receita com porco aqui e o sarmale de peste então aqui a gente tem essas receitinhas eu acho que essa primeira do herb de fish ela deve ser uma receita pra curar a energia talvez ela você possa fazer mais de uma vez eu acho que é eu acho que é possível mas as outras eu não sei se você vai poder fazer se você vai poder fazer mais de uma vez de qualquer forma agora o duque também ele é cozinheiro e a gente vai ter que caçar no jogo eu não sei como eu me sinto em relação a isso porque eu geralmente não gosto muito de ficar matando bicho no jogo gente eu sei que eu sou trouxa eu não gosto muito de ficar matando bichinho no jogo mas é isso né gente é isso a gente vai ter que caçar os bichinhos pra gente poder fazer as receitas é obrigatório? não é pra melhorar os seus atributos então pode esperar que com certeza vai ter a run da galera que vai fazer sem upgrades no item sem upgrades nas armas é os desafios do 4 vão virar os desafios do village pode esperar escreve o que eu tô te falando bom comenta aí embaixo tudo que vocês acharam desse vídeo foi um baita resumão mega improvisado sim que eu fiz pra vocês espero que vocês gostem é claro que foi tudo bem corrido porque amanhã né a gente já tem o showcase na verdade amanhã não hoje né porque quando eu lançar esse vídeo aqui já vai ser hoje né então o showcase é mais tarde aqui no canal às 6 e meia da tarde a gente já vai começar a nossa cobertura lembrando que o evento mesmo começa às 7 horas da noite e vai ter surpresa pra vocês então vem acompanhar comigo aqui no Resident Evil Database que vai ter uns refrescos aqui pra vocês tá bom vai ser uma honra se você puder assistir comigo esse showcase vai ser uma grande honra mesmo assim como foi maravilhoso assistir o primeiro showcase junto com vocês e se inscreve no canal se inscreve no canal pra gente chegar logo nesses 100 mil inscritos que tá demorando youtube colabora com a gente tá manda esse vídeo manda nossos vídeos aí pra todo mundo e se o youtube não colabora pega o link desse vídeo compartilha com todo mundo pega o link do nosso showcase e compartilha com todo mundo também que é pra gente alcançar mais pessoas e o canal crescer mais rápido o canal crescendo mais rápido eu consigo mais coisas pra vocês todo mundo sai ganhando todo mundo fica feliz beleza beijo pra todo mundo até o showcase e tchau e tchau